Pessoal, hoje eu estou aqui no vitrine porque eu tenho uma oportunidade de imóvel para mostrar para você que está procurando uma casa nova. Vem cá! Pessoal, e o grande diferencial aqui da PRT Casas, que é uma construtora que já está há mais de 20 anos no mercado, é a qualidade do acabamento. Olha só! E olha só que bacana o acabamento dessa casa. A sanca pronta, perfeitinha, já com lustre. A casa inteirinha, feita em acabamento de porcelanato, inclusive nos quartos. São três dormitórios, duas suítes e duas vagas. Mais de 80 metros construídos e ainda um quintal enorme para você fazer a sua área de lazer, seu espaço gourmet ou quem sabe até uma piscina para receber os amigos. Outro detalhe importante é que as casas não são geminadas, mas a construção é padronizada. E o melhor, aqui você não paga condomínio. A localização é no Bertioguinha, próximo ao supermercado extra do Mojilar, a caminho do mar, pertinho da Mojibertioga e a 10 minutos do centro. E na nossa vitrine está esse imóvel aqui no Bertioguinha, feito pela PRT Casas. E eles também têm oportunidades em César de Souza, na Vila Brasileira e também no Mojimoderno. Aqui essa casa está prontinha para você morar, com documentação ok e aceita o financiamento. Por isso, anota o telefone e o endereço e é só falar com o Elisvelto ou com a Silvânia. E essa casa é linda e pode ser sua.